Alguns criminosos já perderam as contas de quantos crimes cometeram. São pessoas que chegam facilmente a uma condenação de pena máxima. Nós estamos falando de detentos de altíssima periculosidade. Normalmente, eles são transferidos para as penitenciárias federais. Uma forma de reduzir o risco para toda a sociedade. O primeiro preso a ser que ingressou no sistema penitenciário federal foi Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beramar. Ele chegou lá no dia 18 de julho de 2006 e tornou-se o preso número um no sistema. E em seguida, uma semana depois, começaram a chegar outras facções de outras unidades da federação. Se encontra até hoje no sistema. Também esteve preso em Campo Grande e já esteve preso nas quatro penitenciárias. Pelo currículo criminoso de quem inaugurou a primeira cela de um presídio federal no país, dá para a gente perceber quem merece estar aqui ou já fez por onde para ter passado parte da vida atrás dessa muralha de segurança. Nós temos presos como o Comendador Arcanjo. Juan Carlos Abadia, o colombiano que foi extraditado. O preso do famoso Banco Central. O juiz é quem decide se haverá progressão da pena. O juiz é quem decide se haverá livramento condicional. O juiz é quem decide se o preso voltará para o sistema penitenciário estadual. Então o juiz federal, ele exerce esse papel de corregedor do sistema penitenciário federal. Deu para imaginar o peso da responsabilidade de quem trabalha nesses corredores. A preocupação tem que ser constante. As inspeções mensais, quando a gente se desloca até o presídio, é um ponto vulnerável esse deslocamento. Eu tenho lá na quarta região um atendimento muito bom da comissão de segurança. Já faz algum tempo que a gente tem o deslocamento com agentes armados, carro blindado. Agora a gente está indo com dois carros blindados. Mas a gente vê que essa estrutura não é semelhante nas quatro unidades federais. Suspeitas muitas vezes confirmadas. Nem sempre contra determinado juiz federal ou agente penitenciário. Mas uma tentativa de intimidar e atacar o Estado. De tabela, a sociedade. Eu já constatei nas informações de inteligência, às vezes nas conversas gravadas, algumas conversas cifradas de que eles tentariam fazer alguma ação contra o Estado. Não muito clara se seria contra o corregedor, diretor do presídio, chefe de segurança. Mas esses informes a gente vê constantemente. Se contra o Estado existe o perigo, imagine como teria que ser o escudo de segurança de quem julga por aqui. No mínimo já começa pela segurança pessoal dele. Ele deve ter uma escolta 24 horas, no mínimo. Segundo, o trabalho de inteligência em cima, para justamente se antecipar uma situação crítica com o mesmo. Então é muito importante essa parte, que o juiz realmente tenha consciência disso, que realmente faça um trabalho. Os juízes federais são os corregedores dos presídios. Primeiro, eles autorizam o ingresso de presos dentro do sistema penitenciário. Isso é algo importante. O Estado, ele requer, o juiz estadual, ele requer, abre um procedimento, e o juiz federal autoriza a entrada do preso no sistema penitenciário federal. Para ser a pessoa que ordena o cumprimento da lei, é preciso ter apoio, resguardo. O respaldo que a gente tem, principalmente dos juízes estaduais, que pedem a inclusão dos apenados no sistema federal, é que realmente pacifica um pouco a questão do crime organizado nos Estados. Mas a gente precisa de ajustes. Quando o juiz anterior chegou aqui, eu disse a ele, Excelência, isso aqui é muito pior do que qualquer um possa imaginar. É a hora. O juiz federal Odilon de Oliveira ficou conhecido pelo combate ao crime organizado na região de Mato Grosso do Sul. Ele já foi responsável pela penitenciária federal de lá. Um homem firme, que já perdeu as contas de quantos traficantes colocou atrás das grades. Coleciona grandes julgamentos e, infelizmente, ameaças de morte também. O Gomes fez a vida com contrabando e maconha. Só que agora ele está armando uma outra jogada. Então acho que vamos ter muito trabalho por aqui, não é? Aqui? Aqui em fronteiras. A vida é blindada por agentes federais. Segurança 24 horas. Inspiração para uma história de cinema. É um roteiro que nenhum juiz federal gostaria de fazer parte. Agentes penitenciários também não. Por isso, treinamento forte para eles. Ovelha não toma conta de louco. Agentes penitenciários é a segunda profissão do mundo de maior risco. Você tem que ser altamente treinado e altamente preparado para isso, para poder realmente ter vários procedimentos na sua rotina diária, para poder se livrar dessa situação. Agora, os juízes também estão expostos do mesmo jeito. Parte do sucesso dos presídios federais é uma conquista dessas pessoas. O juiz vai até a penitenciária para verificar como estão os serviços. Se a alimentação está correta, se as licitações para compra de material estão corretas, se os presos estão sendo bem tratados, se há problema na execução da pena, se já existe um preso que deveria ter voltado para o sistema penitenciário estadual, ou se o preso já cumpriu a pena. O importante é manter o que está dando certo e evoluir, claro. Diante da realidade do sistema penitenciário de todo o país, essas celas são um exemplo do que é possível fazer quando existe, principalmente, a vontade. Legenda Adriana Zanotto